Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, estou muito feliz de ter você aqui nesse feriado, dia muito especial, quinta-feira, oitava semana do Tempo Comum, mas hoje nós celebramos uma solenidade que é a solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, um dia muito especial, dia de preceito, dia de amista, tá? Quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração que eu quero rezar por você e hoje, antes de ler o Evangelho, que está aqui em Marcos 14, do 12 ao 16, depois do 22 ao 26, eu quero ler a sequência, que é um hino lindo da Eucaristia, que em todas as missas hoje da solenidade, que é importante, que todo mundo vai, missa de preceito, né? A gente reza antes do Evangelho. Até resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz, tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida, ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Consolene a festa o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo rei, nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus, era sombra o antigo povo. O que é velho cede ao novo, foge à noite e chega à luz. O que Cristo fez na ceia, manda à igreja que o rodeia, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação. Fez-se carne o pão de trigo, fez-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vida tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis que o vemos, mas o Cristo é que nós temos, então ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Um homil como um bom dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom e ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Pensa bem igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é toda o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem e não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade a Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida, seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Amém. Lindo cântico, hino, que a igreja reza há séculos, sempre antes do Evangelho, na solenidade de hoje. Então vamos para o Evangelho. Marcos 14, do 12 ao 16 e do 22 ao 26 No primeiro dia dos ázimos, quando se molava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse Ide-a à cidade, um homem carregado de um jarro de água, virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer Onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e entregou-os e todos beberam dele. Jesus lhes disse Filho, filha, nós vemos no Evangelho de hoje a instituição da Eucaristia. Jesus partiu o pão e disse Tomai, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, abençoou e disse Tomai, isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós, em favor de muitos. Então veja bem, a Eucaristia não é uma representação, não é uma encenação, é um sacramento. Jesus disse Fazer isso em memória de mim, ele instituiu os padres para celebrarem a Eucaristia. A Eucaristia, gente, é o maior dom de Deus à igreja. É Deus vivo. A gente precisa amar a Eucaristia, nós precisamos reverenciar. Precisamos, quando entrar na igreja, que tiver o sacrário, fazer a genuflexão, colocar um dos joelhos no chão. Sabia, esses dias eu contei que o padre Pio, certa vez um padre apareceu para ele, pedindo para ele rezar uma missa para o padre, se liberta do purgatório, porque ele estava no purgatório, porque a vida inteira ele não fez a genuflexão diante do Santíssimo ao entrar na igreja. Olha só, é sério. E a Eucaristia é uma bênção, é o pão do céu, é Deus vivo, é o corpo e o sangue de Cristo. Mas se você está em pecado mortal, não comungo. Se confesse, resolva a sua situação primeiro. Senão você comunga a sua condenação, como está escrito na primeira carta de Coríntios 11, aos Coríntios 11. Mas, gente, sejamos felizes, os maiores tesouros que Deus deu à igreja, a Nossa Senhora, a Sua Mãe Nossa, que é a imagem linda de Nossa Senhora de Fátima, né? E também a Eucaristia. Amemos a Eucaristia. Veneremos a Eucaristia. Adoremos a Eucaristia. Olha, hábito tão bom, tão salutar, é você visitar o Santíssimo, se possível, todo dia, para ficar ali 20 minutos, meia hora diante do Senhor. Se não der todo dia, umas quatro vezes na semana, reza o texto, conversa com o Senhor, cria essa intimidade com o Santíssimo. É muito importante, Jesus espera ser visitado nos Sacrários pelo mundo afora. Jesus espera ser consolado, às vezes, os seus próprios consagrados, padres, religiosos, que têm capela em casa, gente, não visitam o Santíssimo. É a televisão, o celular, que tem roubado o nosso tempo, a nossa atenção. Não só nós, consagrados, mas todos nós. Nós precisamos amar Jesus na Eucaristia e visitar o Santíssimo, estar em adoração. Seja você, a situação que você viva você, a situação que você viver. Visite o Santíssimo, o tanto que você puder, o máximo que você puder. É uma benção, uma pessoa que visita o Santíssimo, ela é muito abençoada. A família que visita o Santíssimo junto é muito abençoada. E lute também para comungar o máximo que você puder, vá à missa aos domingos, mas puder também a missa outros dias, é comunhão frequente, é uma libertação. Quando a gente está em estado ali, é apropriado para recebê-la, obviamente. Que Deus te abençoe muito nessa solenidade de corpos cristos e que o seu amor por Jesus aumente ainda mais. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós e sobre a água. A bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu amo a Eucaristia. Eu amo a Eucaristia. É a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, tá bom? E por favor, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, uma linha talvez, o que ficou forte para você desse Evangelho, o que Deus falou ao seu coração nessa reflexão. Para, pensa, rumina, nem que sejam poucos minutos. Escreve aqui, vai te ajudar muito a internalizar a palavra, tá bom? Deus abençoe você.